Vem me se check Sou mais sinistro e oculto que seu cu de iluminati Na matrix do seu bugujo inútil o debate Só se destaca quando cala e fica quieto Porque tu de boca aberta tem QI menor que o preto Sangue suga, vem me sujo Zé com vinho inferior, ficha suja Falso mito imperador a teu favor Nada conta, teu favor nada consta Derrotado e otário ao contrário da responsa Vou te engolir só pra te cuspir depois Muito simples como um e um são dois Não tenho dó, sobe como pó Te dou um ó e te deixo só Alma cebosa cê tá aí de caô Vou concordar com o que o Taíde falou Não me importo com você, nem com a sua roupa linda Com você eu vivo bem, sem você melhor ainda Pouca rua vai mal, boca dura se dá mal Pouca rua vai mal, boca dura se dá mal Fred de la Cruz, os donos da cidade Criador do seu império, manipulador de vários atos Seguidores são milhões, mas com os olhos fechados É pai da mentira, é pura zequizira Mas é jogo de interesse na pura covardia Controla o mundo e manipula as regras Que se imperialismo dessa nova era Eu tenho meus valores, independente de prata ou ouro Do jeito simples, nós vive que vem do céu o tesouro Eu tenho minhas conquistas, meus money, minha família E que nem vende nem troco por nada nessa vida E me ilumine, tire o menino poder de Allah Salam Alec, salam alec, salam alec Ou já, desde já, não importa as suas crenças Desde que o coração sabe lidar com as diferenças Mas faça um brinde, comemora o dia a dia Retraga mais pra si, confiança e autoestima Pouca rua vai mal, boca dura se dá mal Pouca rua vai mal, boca dura se dá mal Pouca rua vai mal, boca dura se dá mal Pouca rua vai mal, boca dura se dá mal Sujeito fraco de cultura, de estrutura sem postura Vela saco, muito chato, puxa saco Falca tua, vem pra rua Tururum, que eu te falo como é Pouca rua na minha rua, não tem cura nem migué Armei a posse de armadura, hip hop Pelas ruas do Brasil Te deixo em choque Mais um toque pra quem corre atrás do hip hop A qualquer custo e recurso de discurso Aqui é scratch na madeira e papelão de geladeira Faço arte nas garrades da vanguarda brasileira Eu faço beat, faço rima, faço scratch Sou o flair número um, porque meu nome é Miss Jack Então sai, sem talento, vai sai Cê tá lento, então sai Lazarei, faz sai Só lamento, então sai ZB teu, que esse espaço não é teu E ainda por cima quer dizer que é mais rua do que eu Pouca rua vai mal, boca dura se dá mal Pouca rua vai mal, boca dura se dá mal Nós que evita o hip hop de morrer Pega um, pega geral, também vai pegar você Nós que evita o hip hop de morrer Pega um, pega geral, também vai pegar você Pega um, pega geral, também vai pegar você Pega uma vez Pega um, pega geral